Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês. A aula de hoje vai ser uma aulinha de gramática, a gente vai aprender a diferença entre hear e listen. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, nós temos aqui as palavras hear e listen. E qual que é a semelhança entre elas? A semelhança é que tanto hear quanto listen são verbos, isso mesmo, ambas essas palavras são verbos. E tanto hear quanto listen estão relacionados com o ato de ouvir ou escutar algo. Então tanto hear quanto listen são verbos e estão relacionados com o ato de ouvir ou escutar algo. Mas aí vem a perguntinha, qual é a diferença entre essas palavras? É o que a gente vai aprender na aulinha de hoje. Vamos começar com hear. Hear, como falado, é um verbo e o significado dele é ouvir ou escutar, dependendo do contexto da frase. Então hear é um verbo e significa ouvir. Hear, então ele significa ouvir ou escutar algo e ele é uma ação involuntária e inconsciente. Isso mesmo, então você, digamos assim, não escolhe ouvir, você não escolhe o hear, né? O hear ele é mais utilizado quando você simplesmente escuta algo sem necessariamente a intenção de ter escutado aquela coisa. Simplesmente você acabou escutando porque você tem essa habilidade de ouvir. Então hear ele é utilizado quando se capta sons pelo ouvido de forma natural, ou seja, de forma não intencional. Você simplesmente ouviu algo porque você tem essa habilidade de ouvir. Vamos de exemplo. She heard a voice outside the room. Ela ouviu uma voz fora da sala. Como você pode ver aí, a gente utilizou heard, que é o passado de hear, que quer dizer she heard, ela ouviu uma voz fora da sala, a voz outside the room. Então, nesse caso aí, como você pode perceber, a pessoa não teve necessariamente a intenção de ouvir aquela voz fora da sala, ela simplesmente ouviu. Outro exemplo. I can't hear you. Eu não consigo te ouvir. Como você pode ver aí, a gente utilizou o verbo hear, que quer dizer ouvir, neste caso. I can't hear you. Eu não consigo te ouvir. Outro exemplo. I heard Jane's screams yesterday. Eu ouvi os gritos de Jane ontem. A gente utilizou aí o heard, que é o passado de hear. E I heard quer dizer eu ouvi Jane's screams yesterday. Os gritos de Jane ontem. Então, não necessariamente eu tinha a intenção de ouvir os gritos. Ou simplesmente ouvir. Então, I heard Jane's screams yesterday. Eu ouvi os gritos de Jane ontem. E agora nós vamos para listen. Listen, como falado, é um verbo. E o significado de listen é escutar ou ouvir também, dependendo do contexto da frase. Então, listen é um verbo e significa ouvir ou escutar. O listen, ele significa ouvir algo ou alguém de forma intencional e voluntária. Ou seja, é quando escolhemos ouvir algo. Então, a partir daí a gente já consegue ver a diferença entre hear e listen. Enquanto que hear é a habilidade natural de ouvir. Ou seja, você não escolheu ouvir alguma coisa. Ou seja, você simplesmente escutou algo de forma não intencional e de forma involuntária. O listen, ele já é diferente. É quando você tem a intenção de ouvir algo. Ou seja, é algo voluntário que você escolheu ouvir. É uma ação voluntária. E o listen, ele é utilizado também quando se quer que alguém preste atenção ao que está sendo dito por algo ou alguém. Então, quando você quer que alguém preste atenção na sua fala ou preste atenção em algo que está sendo dito, você pode usar também o listen. Mas atenção, normalmente utiliza-se a preposição to após o verbo listen, quando você for especificar para alguém o que é para ouvir. Então, vamos de exemplo. I like to listen to music. Eu gosto de ouvir música. Como você pode perceber, a gente utilizou o verbo listen, que quer dizer ouvir. A gente utilizou logo após o listen a preposição to. E a gente utilizou essa preposição para especificar o que é para você ouvir, que é music, que quer dizer música. Então, listen to music quer dizer ouvir música. Eu estou especificando no caso aí o que eu gosto de ouvir. I like to listen to music. Eu gosto de ouvir música. Então, nesse caso, eu utilizei a preposição to após o listen. Outro exemplo. Hey, listen to your father. Hey, escute o seu pai. Como você viu aí, a gente utilizou o verbo listen. Logo em seguida, a gente utilizou a preposição to, porque eu estou especificando o que é para você ouvir. Your father, o seu pai. Então, listen to your father. Escute o seu pai. E veja aí que, nesse caso, eu utilizei o listen também no sentido de fazer você prestar atenção em algo que está sendo dito por alguém. Então, listen to your father. Quer dizer, escute o seu pai, mas também na intenção de, ei, preste atenção no que o seu pai está falando. Como eu disse, o listen também é utilizado quando você quer que a pessoa preste atenção em algo. É muito usado, por exemplo, também quando uma professora, numa sala de aula, vai chamar a atenção de um aluno e fala, hey, listen to me, ei, me escute, preste atenção no que eu estou falando. Então, também o listen é utilizado nesses casos. Outro exemplo. Are you listening to me? Você está me ouvindo? Nesse caso aí, a gente utilizou o listening, né, que vem de listen, tá no present continuous. E esse listening quer dizer ouvindo, né, vem do verbo listen, que quer dizer ouvir. A gente utilizou logo em seguida do listening a preposição to, porque eu estou especificando. Você está ouvindo quem? Eu, me, me, que sou eu. Are you listening to me? Você está me ouvindo? Então, né, are you listening to me? Ei, você está, né, me ouvindo? Você está prestando atenção no que eu estou falando? Está nesse sentido? Aí você deve estar se perguntando, mas necessariamente sempre o listen tem que vir acompanhado da preposição to? Não, nem sempre. O listen, ele pode vir também sozinho quando você não for especificar exatamente o que você quer que a pessoa escute. Vamos de exemplo. Listen, it's time to go now. Ouça, é hora de ir agora. Então, veja aí que a gente utilizou o verbo listen, e aí ele está sozinho, ele não veio acompanhado da preposição to, porque eu não estou especificando necessariamente o que é para a pessoa ouvir. Eu simplesmente disse listen, que quer dizer escute ou ouça. Então, listen, escute, ouça, it's time to go now, é hora de ir agora. Outro exemplo, as she spoke, we listened carefully. Como você viu aí, a gente utilizou o listen, que é o passado de listen, e quer dizer we listened carefully, nós ouvimos com atenção. Então, essa frase, as she spoke, we listened carefully, quer dizer, enquanto ela falava, nós ouvimos com atenção. Veja aí que a gente utilizou o verbo listen, sem estar acompanhado com a preposição to, porque eu não estou especificando necessariamente o que eu estava ouvindo. Eu só simplesmente disse as she spoke, enquanto ela falava, we listened carefully, nós ouvimos com atenção. Outro exemplo, don't pretend you're not listening. Não finja que você não está ouvindo. Como você pode ver aí, a gente utilizou o listening, né, que está no present continuous, ele vem do verbo listen, que quer dizer ouvir, e no caso aí, listening quer dizer ouvindo. Don't pretend you're not listening. Não finja que você não está ouvindo. Eu não utilizei a preposição to nesse caso, porque eu não estou especificando o que a pessoa está ouvindo, ou o que é para a pessoa ouvir. Eu só falei, don't pretend you're not listening. Não finja que você não está ouvindo, mas eu não especifiquei o que. Então, listening aí veio sem a preposição to. Então, resumindo, não se esqueça que hear e listen significam ouvir e escutar, mas, enquanto que hear é uma ação involuntária e não intencional, listen é uma ação voluntária e intencional. Ou seja, o hear, ele é simplesmente a habilidade natural mesmo de ouvir, quando você ouve algo sem a intenção necessária de querer ouvir aquilo, e o listen, ele já é uma ação voluntária e intencional. É quando você quer sim ouvir algo, você escolhe ouvir aquela coisa, por exemplo, ouvir música, você usa o listen, ou quando você quer que a pessoa preste atenção na fala de outro, você pode usar o listen também. Então, essa é a diferença entre esses dois verbos, entre essas duas palavras. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei aí para mim, comentar o que você achou, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau.